o meu filho meu filho vem aqui o que mamãe sabe o que que é eu queria que você não tá na hora da hora da sua aula a sua aula meu filho é tá sim mamãe então vai você já ligou o vídeo para mim e a não mas a tábata pode ligar para você tá bom você pode ligar a tábata então tá bom a tábata liga aí obrigada tábata então já fica aí faz o seu vídeo direitinho e depois eu vou tá bom tá bom tá bom mamãe Oi gente tá gravando a tábata ai tá bom deixa eu começar de novo Oi gente a professora de teatro mandou fazer uma atividade que era contar uma história então eu vou contar uma história aqui para vocês é era uma vez um menino que gostava de contar a história e ele o mamãe o mamãe o mamãe Ah é é mesmo a professora falou para triangular é olhar para câmera olhar para quem está falando e para a pessoa saber o que para fazer então vocês vão ter que fazer que nem eu vou contar a história usando o seu brinquedo o seu boneco lindo que nem eu o que que você acha então você vai fazer isso viu minha criançada vocês vão colocar a sua história no vídeo e mandar para mim é manda para gente para gente poder ver você como é que você tá fazendo tá bom então fazer o seguinte então até mais o que é o que é meu filho eu tô fazendo a minha comida é meu filho e foi eu acabei eu tô te perguntando que essa coisa é como é que ela é muito legal eu tinha muito gente boa obrigada a tábata aí obrigada tábata então foi pessoal viu como aqui os nossos personagens fizeram a história triangular, percebem que a gente usou nos fantoches algo parecido com as máscaras, que é algo recortado no triangular? É isso que eu quero que vocês façam. Conto uma história usando objetos ou bonecos para que vocês possam fazer a cena e mandem para mim. Não esquecem de mandar, ok? E eu estou aqui também para tirar dúvidas pelo Meet no horário da aula de vocês, no horário combinado, tá bom? E para os adolescentes, eu vou pedir uma pesquisa para vocês. Qual a importância do teatro? E para os adolescentes, vocês vão fazer uma história curta, gravar essa história encenando sobre o tema quarentena, tá bom? E é isso. E até a próxima. E aí